E a outra luta que eu falo é do Sakuraba com o Royce né porque foi a primeira luta que eu fiz acho que foi o Pride ali que fez na em Los Angeles primeiro que o Pride veio para cá e foi o dia que meu filho nasceu cara então você não pode não posso não consigo esquecer dessa luta porque eu dez minutos antes de eu entrar no ringue a minha cunhada me ligou falou seu filho nasceu você é pai do menino eu entrei quase chorando eu lembro até hoje o o cara da que tava na escada ali me parabenizando e tal foi foi bem legal foi a luta foi chata né a luta foi me achar eu não esqueço porque o meu filho nasceu nesse dia dia 2 de junho de 2007 pode ter que fazer uma pergunta se eu eu obviamente sou outro jiu-jitsu sou muito fã do Royce gostaria que o Royce tivesse dado um pau no Sakuraba mas nessa luta ele tomou um knockdown logo no começo né é mas eu também torcendo eu tava torcendo para ele tomou um knockdown falei ferrou vai perder de novo mas a luta ficou bem bem morna né só ali no enrola enrola o Royce sempre dominando um pouco Sakuraba E aí E aí E aí E aí E aí E aí